Você está preparada para uma emergência mundial e um apagão? O vice-primeiro-ministro Oliver Dowden alertou que a Europa poderia enfrentar um apagão generalizado ainda esse ano. Mas o que isso significa na prática? Significa que cada família deve ter recursos básicos para pelo menos três dias. Estamos falando de itens que hoje são considerados obsoletos, mas que serão indispensáveis no seu kit de emergência. Entre os itens mencionados, você tem alimentos não perecíveis, no caso, essa lata de atum. Água. Não pode faltar, não se esqueça de comprar água. De preferência, três litros por pessoa, por dia, dependendo da sua altura e peso. Não esqueça da sua lanterna, muito importante. Ou você pode ter também velas. Não se esqueça do isqueiro, fósforos, coisas para você poder acender a sua vela. Mais um item muito importante na lista. Kit de primeiros socorros. Eu tenho essa aqui, mas você pode botar dentro da sua bolsa, botar todos os itens. Para ser tão mau clássico, no seu kit de primeiros socorros, é importante você ter uma luva, para caso você tenha um corte e precise mexer com sangue. Essa... eu esqueci o nome disso aqui. É tratar do seu ferimento antes de ir para um hospital, porque numa emergência os hospitais vão estar lotados. Então é bom você ter tudo isso em casa. Uma tesoura, caso você precise cortar isso aqui ou qualquer outra coisa, durante o procedimento de emergência você precise fazer em casa. Mas aquele primeiro socorro rápido para limpar álcool, também álcool em gel. Coisa que te ajude a limpar um ferimento. Então isso também faz parte, além do paracetamol, qualquer medicamento que você não precise ir até a farmácia e ver se tem ou não, ou se acabou, é bom você já ter isso em casa. Você tem que ter isso em casa. É muito importante. E se você tem criança pequena e tem algum medicamento que você tenha medo que a sua criança vá mexer nesse medicamento, super recomendo essa caixa de acrílico, onde você pode pôr uma senha aqui na frente. Ela abre, você põe as coisas aqui dentro, fecha, bota a sua senha, fechou? A pessoa não consegue abrir isso aqui. Muito bom! Eu tenho um vídeo no canal explicando sobre essa caixa. Vou deixar o link aqui na descrição e também falar para você onde eu comprei, porque essa caixa é muito boa. Mais um item que eu comprei para o meu kit de emergência é esse rádio a pilha. Bem baratinho, comprei na Amazon, pequenininho, portátil, duas pilhas, AA. Tá? Comprei esse kit aqui. É sempre bom você ter muitas pilhas em casa. É muito bom ter pilhas em casa. Lembre-se disso. Esse radinho funciona AM, FM. Você bota aqui, ó. É uma coisa simples. Somente para caso perca Wi-Fi. Como você vai saber o que está acontecendo no mundo? A gente precisa disso. Porque nós estamos tão acostumados a ter tudo funcionando sempre, que se por acaso aconteça uma emergência, você tem que ter isso. Ah, e lembrando, né? Um carregador portátil para o seu celular. Esse meu, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Ele é muito bom. Recarrega o meu celular, assim, menos de 20 minutos. Já carrega o meu iPhone. Eu consigo carregar até três vezes com esse aqui. Se você precisar ligar para um número de emergência aqui, o que aí você diz que é 999. Esse número é para polícia, bombeiro ou ambulância. Se não for uma emergência, você pode ligar para o 111. Ah, você deve estar pensando assim. Pô, mas não é melhor ligar para o DP? Sim ou não? Eu diria que se não for uma emergência para o 999 e não for uma coisa basiquinha para um DP, liga para o 111. Também é importante que você mantenha todos os números de pessoas, de contatos, do seu marido, dos seus filhos, da sua mãe. Porque às vezes você pensa assim, ah, eu já sei esse número de cabeça. Mas na hora do nervoso, você pode esquecer. Então já deixa anotado. Anote todos os nomes dos remédios que você esteja tomando nesse exato momento. Não vou falar para você tirar foto, porque lembre-se, a bateria do seu telefone pode acabar. Então você anota todos os nomes, porque caso você precise ir ao hospital ou caso você precise chamar uma ambulância, você sabe quais são os remédios que você está tomando. Ou você coloca todos os remédios dentro de uma sacolinha de plástico para caso você precise levar contigo, para o hospital ou para algum lugar. O importante é se prevenir. O vice-primeiro-ministro, ele enfatizou que sejamos autossuficientes em situações extremas, como inundações, Queda de energia Ataque cibernético Guerra Várias coisas podem acontecer. E eu tenho certeza que você, assim como eu, não estava preparada para a pandemia. Você lembra o que aconteceu com os mercados? As filas para você poder entrar no mercado. Acabou o papel higiênico, acabaram-se frutas, comida. Não tinha quase nada nos mercados. O papel higiênico ficou uma fortuna. Eles colocaram o preço do papel higiênico lá em cima. Água, muito difícil de achar, mas nós tínhamos água, né? Não tinha acabado a água. É crucial que a gente aprenda com a nossa experiência do passado. Você tem vela em casa? Fósforos? E água estocada você tem? O recado aqui não é te assustar, mas é te preparar. Estar preparado faz toda a diferença em uma situação de emergência. Eu já comecei a preparar o meu kit e vou deixar todos os produtos que eu comprei aqui embaixo na descrição desse vídeo. Caso você tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e eu com certeza vou tentar te ajudar. Fiquem seguros, um grande beijo e até a próxima. Tchau!